Porque pelo que eu tô vendo, se estimular do jeito certo, como a gente tem que fazer com todos os filhos, esse ser humano tem todas as possibilidades de voar, né? A Tainá tá voando, né, Tainá? Sim. Você trabalha na área de eventos? Trabalho. O que você faz lá? Eu sou atendente. Que legal, gente. Isso é bom demais. O que faz a PAI? Programa de atendentes eficientes. Por que eficientes? Porque todo mundo tem aquela coisa de falar que o Dau é anjinho, que o Dau é bonzinho e que o Dau é especial. Especial, eu tô muito feliz de estar nesta emissora. Especial somos todos, porque somos todos filhos do mesmo pai, né? E eficientes somos todos, em alguma coisa, né? E no caso, minha formação é hoteleira da área de eventos e eu tenho um filho também, daqui a pouco vai estar daqui, né, que tem síndrome de Dau. E desde pequenininha ele falava, mãe, eu quero trabalhar com eventos. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou inventar pra ele trabalhar com eventos? E percebendo o mercado na área de eventos, né, congressos, feiras, existe uma quantidade enorme de oportunidades, né? Pra recepcionista, auxiliar de segurança, auxiliar de garçom. São trabalhos que tem uma mão de obra, que tem sido uma mão de obra bem grande e eu comecei a falar, ok, tá aí, né? Vamos treinar jovens pra serem recepcionistas, principalmente, que é o foco do atendentes eficientes. E eu comecei a treiná-los e o programa já tem... Isso aconteceu há uns 15 anos atrás, quando teve uma empresa que falou, ah, eu quero fazer um evento 100% correto. Era o evento internacional dos zoológicos, aconteceu aqui em São Paulo, e aí tudo tinha que ser correto. Carbono zero, falava de carbono zero, o coffee break tinha que ser com frutas naturais da Amazônia. E eu falei, então, por que que eu não fazia inclusão, quando ainda não se falava da inclusão? E aí eu fui na Adid, que é a Associação para o Desenvolvimento Integral do Dau, onde meu filho já havia trabalhado, e fiz a seleção de alguns jovens. Porque o trabalho, né, Tainá, que é super importante, que dá várias oportunidades e surpresas, é o final. Mas o que é importante? É a jornada que cada um de nós tem que construir pra chegar no trabalho. Então nós fazemos todo o treinamento de... até de etiqueta, tá? Temos a Escola Brancelera de Etiqueta, que é da Patrícia Junqueira, que todo ano vai até o Instituto e treina eles como se comportar, né? Temos uma aula de eventos. O que é evento? O que vai discutir no evento? E a gente vai treinando eles... e eu falo que o jovem com síndrome de Dau hoje em dia, né, doutor, porque antigamente ficava escondido, né? Comendo e vendo televisão. Não é mais assim. Ele já tem uma formação multidisciplinar. Porque nós, enquanto mães, levamos na fisioterapia, na pedagogia, na TO, na natação, sabe? E faz teatro, e faz tantas coisas que eles têm uma capacidade enorme. Como você falou, a gente cria os filhos pra que eles voem. Então, como é que eu vou saber se eles são eficientes em alguma coisa ou não? Dando várias oportunidades. E aí veio, né, depois desse evento, com o tempo, eu acabei criando com mais outros pais do Instituto. E a gente treina eles. E eles se deram super bem. Porque além de eles serem eficientes em várias coisas, eles humanizam os locais. Chega uma pessoa lá cansada, ah, não tenho credencial. Primeiro, não vai entrar. Você tá falando com a Maria Clélia ou com o doutor Guilherme? Ah, dá um jeitinho. Com eles não tem jeitinho, né? Vai entrar ser credencial? Não. Não. Vamos tentar resolver, mas por enquanto não. Então, eles são muito eficientes e o não deles não é um não que desagrada. É um não que não pode, porque não tá correto. Não que é regra e... É regra, entendeu? Que é respeitado. Então, foi daí de ver as oportunidades no mercado de eventos que o Instituto Pai... Né? Daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco mais. Eu queria perguntar pro doutor, a gente foi do começo hoje e vamos chegar lá na raiz, né? O que a gente também precisa entender é o que é a síndrome de Down, doutor? Cláudia, o termo técnico pra síndrome de Down, ela é uma aneuploidia, né? Então, é uma variação da nossa condição genética. E agora, pro público de casa entender bem, nós vamos ter a sessão de culinária daqui a pouco, né? Imagina que a receita pra construir um ser humano é escrita em 23 tipos de livro, né? E cada um desses livros tem o volume A e o volume B. Então, na verdade, nós temos na nossa receita, né? Pra um ser humano, 46 volumes de livro. A síndrome de Down nada mais é do que o livro numerado com o número 21, uma terceira cópia. Então, é um cromossomo a mais, comumente se tem 46, a pessoa com trissomia 21 tem 47. E isso, assim como diversas outras aneuploidias, traz consigo algumas características físicas e orgânicas peculiares pra pessoa que tem trissomia 21. É extremamente variado, né? Então, cada pessoa é a sua própria singularidade, tal qual acontece com quem tem o que a gente chama de desenvolvimento típico. Mas, existem algumas condições médicas que acompanham a trissomia 21 e que precisam ser observadas ao longo da vida, como a Clélia estava falando, né? Dar atenção pra este processo de desenvolvimento da pessoa com trissomia 21 é o que proporciona um futuro bom pra essa pessoa, né? Capacitado. Perfeito. A gente tem crianças e adultos com algumas questões. E aí, eu não tô falando da trissomia 21, tô falando de todos nós, né? Que somos diferentes de alguma forma. Então, a gente sempre fala aqui de autismo, de hiperatividade de atenção, né? De, enfim, outras situações como essas. Existe, por exemplo, um indivíduo que nasce com a trissomia 21 e outros distúrbios como esses e aí, por isso, esse desenvolvimento pode ficar mais difícil? Existe, existe sim. Inclusive, existem pessoas que carregam mais de uma variabilidade genética. Então, ela pode ter, por exemplo, a trissomia 21 somado com outras alterações genéticas que condicionam pra outras questões ali da saúde. Não é a trissomia 21 que vai ser uma predisposição pra outras? Não, são simplesmente ocorrências ali. A variabilidade humana é enorme. É isso que nos torna forte. É isso que a sociedade, de pouco em pouco, vai entendendo. Eu tô perguntando isso porque a gente não pode generalizar. Então, a gente realmente tem que individualizar, olhar pra cada indivíduo e capacitá-lo em relação ao jeito que ele é. Valorizar as potencialidades, as capacidades dele, né? Sim, porque, como a Clélia tava falando, limitações e capacitações e aptidões todos nós temos. Eu tenho as minhas aptidões, tenho as minhas deficiências. Então, a questão é nós trabalharmos cada indivíduo de forma singular e, do ponto de vista da trissomia 21, fornecer o substrato pra que aquele indivíduo se desenvolva até o limite dele. O substrato é esse tratamento multidisciplinar? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É a atenção à saúde, a visão interdisciplinar, né? Eu costumo, eu defendo muito a ideia de falar interdisciplinar, né? Porque multidisciplinar dá impressão que simplesmente tem um monte de gente olhando pra determinado indivíduo, mas não necessariamente há uma troca entre esses profissionais, né? A interdisciplinaridade prevê uma comunicação eficaz entre esses profissionais pra se atingir o melhor potencial possível. Perfeito. Quando, de repente, você ouve Clélia falando, doutor, talvez na sua condição você pense, ah, mas isso é impossível porque eu não tenho um bom padrão de vida, isso tudo deve ser muito caro. Gente, tem muitos serviços desses disponíveis gratuitamente. E eu sei disso até porque eu tenho uma prima muito amada que tem um filho com síndrome de Down e que ele tem acesso a tudo isso de forma gratuita. E realmente é possível. O importante é essa mãe se disponibilizar pra buscar essas soluções. Aqui no caso do município de São Paulo, né? A porta de entrada pra essas terapias é via unidade básica de saúde e essas pessoas são encaminhadas pro SER, né? Que é o centro especializado em reabilitação da própria Secretaria Municipal de Saúde. Então é atendimento gratuito, interdisciplinar, como eu falei, e que vai acompanhar esse indivíduo aí até ele atingir o nível de capacitação que ele precisa pra viver em sociedade. Existe uma causa determinada pra trissomia 21? Não. O que existem são tendências, a gente calcula, por exemplo, o risco de recorrência, né? Então, um casal que já tem um filho com trissomia 21 tem uma perspectiva maior, né? De ter uma segunda ocorrência ali na família. Mas são dados, assim, estatísticos, né? A gente não associa isso, necessariamente, com nenhuma condição pessoal do pai ou da mãe. Durante o pré-natal já é possível verificar essa condição e existe algo que deva ser feito nessa fase? É, o que precisa ser feito já é feito, né? Que é todo o programa de pré-natal. O melhor nascimento, o melhor acompanhamento pra aquele bebê. No caso da trissomia 21, o que acontece são alguns achados, né? No exame morfológico, né? No ultrassom morfológico, que as famílias estão acostumadas a fazer. E de acordo com as alterações que são achadas no ultrassom, pode abrir uma janela ali pra se fazer o diagnóstico da trissomia 21. E aí faz todo o mapeamento genético, né? E toda a investigação subsequente. O que eu acho importante as pessoas de casa saberem, né? O público, é que a partir da indicação, né? De que há uma criança ali com trissomia 21, é chamar uma equipe experiente pra fazer esse acompanhamento, que vai fazer todo o rastreio de saúde, né? Por exemplo, cardiopatia. O fundamental, mais urgente do que se pedir o famoso cariótipo, né? Pra dizer realmente se o indivíduo tem trissomia 21 ou não, é fazer um ecocardiograma. Porque a condição mais limitante ali naquele momento do nascimento, o que vai impor realmente uma tensão em saúde, é uma malformação cardíaca. Então tudo isso precisa ser rastreado oportunamente pra não se perder tempo de tratamento. Perfeito. É incrível, porque todas as mamães que têm um filho com síndrome de Down, elas são super gratas e elas se sentem realmente abençoadas porque eles são muito maravilhosos. Você deve ser assim, né, Cláudia? Você vai contar sobre essa corujice daqui a dois minutinhos, tá bom? Vou tomar uma água. Vem cá, você. Deixa eu dar um recadinho importante, gente. A gente tá falando aqui de síndrome de Down, mas independente de qualquer outra coisa, é importante você lembrar do seu cuidado pessoal sempre. E na gestação, você precisa tomar o seu ômega 3, viu? Não esqueça. E tá aqui, ômega 3, Norwegian, da sua terra. Olha lá. Ômega 3 não é uma opção. Tome agora, Norwegian, meu irmão. É bom para o cérebro, é bom para o coração. Ah, eu rodei, você ficou. Muito bem, Thaisa. Liga, meu amor. Eu tô olhando os olhos da Thaisa, porque ela fez uma maquiagem toda especial, gente. Olha aqui. A telhinha fez pra mim, olha aqui. Arrasou. Vai, Cido. Foca aqui. Olha. E amanhã a Cláudia estará aqui se olhar, hein? Sim, gente. Vamos falar agora do que realmente é importante, é você cuidar. Gente, o ômega 3 vai limpar o seu organismo, vai desinflamar do seu organismo, né? Também, gente. Assim, não é opção. A gente canta na música, é muito sério isso. É obrigação, é necessidade, porque o nosso corpo não produz ômega 3, mas ele nasce com a quantidade. Só que a gente vai perdendo ao decorrer da vida e isso é muito natural, como tudo na vida, né, gente? A gente nasce, a partir do momento que a gente nasce, a gente já perde vitaminas, minerais, né? Isso é, né? Então a gente precisa fazer a suplementação. A não ser assim, ó, se você falar pra mim, tá? Ah, eu tô tomando um que tá... Você não pode deixar de tomar esse daqui. O que eu quero dizer pra você é que o ômega 3, ele tem que ser puríssimo, isento de metais pesados, o mais puro do mundo inteiro. Não tem saída, tem que tomar todo santo dia. E o da Top Term, ele é o puríssimo, ele é o isento de metais pesados, ele passa por um processo de ultrapurificação e são três cápsulas apenas ao dia e já faz, assim, um sentido danado pra você ter mais disposição, pra oxigenar o seu organismo, pra você tratar doenças inflamatórias também silenciosas, né, Cláudio? Exatamente. Não dá embora um infarto, um AVC, porque você vai equilibrar o seu colesterol. Então, gente, de verdade, tem que suplementar. Não é opção, é necessidade e tem que ser este daqui, que é puríssimo mesmo. E vai cuidar do seu cérebro, do seu coração, melhorando o foco, concentração e também a memória, né, Cláudio? Ó, liga agora, porque você pode tirar todas as dúvidas. Os atendentes são muito queridos. 0800-771-8900, mas não deixe de comprar, até porque tem promoção boa. Uma promoção maravilhosa. Você vai ligar agora. A ligação não paga. A gente tem uma equipe altamente qualificada, como a Cláudio falou. É um atendimento humanizado. Então, vocês vão entender direitinho o ômega 3, gente, só pra vocês entenderem melhor, ele é um poderoso anti-inflamatório natural. Então, ele vai agir mesmo como uma esponjinha limpando as suas artérias. Então, às vezes, você tá fadigada, tá cansada, não tá lembrando das coisas. O seu organismo tá dizendo que você precisa desse ácido graxo fundamental e desse poderoso anti-inflamatório natural. Eu ia falar, e fugiu da minha mente, mas a questão de que às vezes você acha que você come muito peixe e aí você, ah, não preciso tomar ômega 3. Isso precisa. Eu só como peixe, é a única carne que eu como e eu ainda preciso suplementar. Imagina você que nem come peixe todos os dias como eu. Então, leva a sério. Saúde é o bem mais precioso que Deus deu pra gente e tem que ser esse daqui. Vamos pra uma promoção, então? Vamos. Promoção muito legal. Presta atenção, porque é novidade. Se você adquirir seis frascos do ômega 3 Norwegian, de qualquer outro produto da linha Top Term, pagou no cartão de crédito, já tem acesso ao nosso programa de saúde Top Term. Taísa, o que é esse programa? São descontos de até 70% em consultas, exames e dentistas. Ah, mas eu queria tanto desconto em medicamentos, eu preciso ir na farmácia pra comprar um medicamento que tá tão caro. Você vai ter também até 30% de desconto em medicamentos nas maiores farmácias, redes de farmácias do Brasil. E tem mais uma coisa, gente. Pra todas as pessoas que ligarem, adquirirem o ômega 3, pagaram o cartão de crédito, vai ganhar esse cartão e vai vir um número de inscrição. Então tem um sorteio de prêmio de 20 mil reais que você pode ganhar também. O frete é grátis pra todo o Brasil e a ligação você também não paga. Então liga e garanta que você vai ter qualidade de vida e saúde pra você e pra toda a sua família. Agora 0800-771-8900. Obrigada, tá? Até a noite. Vamos lá. Tainá, tô feliz de você estar aqui, viu? Eu que agradeço. Trabalha desde quantos anos? Ah, uns dois anos. Já trabalha dois anos, olha lá. Você gosta do que você faz? Sim, eu amo. Tem amigos lá? Muitos. Coisa boa, isso é bom, né? Tem namorado? Tenho. Tem namorado? Amigo não, né? É. Ah, você vai casar? Eu não sei. A mãe deixa casar? Eu não sei também. Tá ali, deixa. Me conta, e você com seu filho, como é que ele tá? O que ele faz nessa corujinha? Bom, é o que o médico explicou, né? Assim, eles são semelhantes porque eles têm a trissomia. Mas depois, como nós, cada um é um. O Alê, por exemplo, ele tá nem aí. Ele não tem essa coisa de eu tenho síndrome de Down, eu tenho síndrome de Down. Ele não faz diferença. Você vai conhecê-lo e realmente não faz diferença. Mas, assim, é muito... Eu acho que tudo na vida tem os prós e os contras, né? E no caso, quando você tem um filho com síndrome de Down, você sabe... Não sabe como vai ser o futuro. Eu tava comentando com o doutor lá nos bastidores que eu... Depois, né, de nascer com cardiopatia, de operar, de ficar na UTI, blá blá blá, ok, vamos viver, vamos fazer o cariótico, que tava na cara, né? Algumas pessoas, ah, ele tem probleminha. Eu falava, não, ele não tem nenhum probleminha. Ele é feliz. O problema tem o eu que tem que sair correndo atrás das coisas pra ele. Ah, eu tenho a minha filha, a Dani. Aliás, um beijo pra Dani, maravilhosa. Miguel, que é lindo. Ela fala a mesma coisa. As pessoas falam, ele tem probleminha. E ela responde isso. Não, o problema tem o eu. Entendeu? Então, assim, é... Depois, quando eu li esse livro, que falava... Ah, porque tem muita coisa de preconceito, né? Ou de receita pronta, né? Não tem receita. Com um ano acontece isso, com dois acontece aquilo, com três acontece aquilo. Aí, depois que eu falei, parece um manual de carro, sabe? Troca o pneu, troca o óleo. Mas isso tem pra todas as crianças, viu? Agora, nesse exato momento, tá tudo assim, tudo com manual. Tudo com manual. Mas, sabe, foi realmente igual. As escolas querendo colocar todo mundo numa caixinha. Não, eu peguei, eu rasguei o livro. Chorei, né? Primeiro chorei. Depois, eu rasguei, queimei o livro e falei, quem falou que ele vai ter 15 anos e vai ter problema disso ou quem falou que eu vou estar viva? E aí, a gente começou a viver. E o Ale, realmente, ele é feliz. E eu acho que a grande vantagem deles, em relação a nós, é que a gente busca a felicidade. Eles nascem felizes. Então, eles têm várias vantagens. Eu acho que esse cromossomo a mais, sabe, esse trio aí, né, do par 21, que nem um par é um trio, faz com que eles sejam felizes. Por exemplo, o Ale sempre, eu sou a filha mais nova, demorei pra casar. Então, quando o Alessandro nasceu, começou a nascer os filhos dos meus sobrinhos. Então, o Ale sempre conviveu com a família. A família é grande, tá, gente? A gente tem mais de 60. Outro dia, eu falo pro meu mamãe, ah, seu coração tá grande pra minha mãe ontem. Então, eu falei, claro, oito filhos, vinte netos, vinte e três bisnetos, tem que ser grande, né? E olha, eu fui dando justamente isso, graças a Deus. Quando aconteceu, quando eu tive a notícia que foi traumática, porque nem todos os médicos têm a habilidade, né, de dar a notícia, eu fui dando estímulos pra ele. Então, ele começou a fazer natação, começou a fazer ecoterapia, PO, fisioterapia. E a vantagem, eu acho, das mães é que tudo demora mais, sabe? Demora mais pra falar, demora mais pra andar. Então, você curte mais. Então, eu acho que isso também pode ser uma vantagem. É isso, eu acho que é. Interessante. Agora, doutor, as crianças, pensando em desenvolvimento, né, desde o comecinho, elas precisam de um olhar atento em essas terapias todas, mas porque elas têm algumas características que são comuns, né? O tônus muscular é diferente, mas explica um pouquinho. Existe, é o, esse conjunto de características, né, o termo correto pra isso seria, é o fenótipo, né? Fenótipo é tudo aquilo que os nossos cromossomos mostram pro mundo. E a pessoa com trissomia 21 tem as suas características peculiares, mas existe ali algumas características que são comuns, ou pelo menos muito frequentes a todos os indivíduos, que é, por exemplo, a própria, a gente chama de tônus, né? O tônus da musculatura, né? A pessoa com trissomia 21 tem o que a gente chama de hipotonia, então é um tônus mais fraco, né, da musculatura. A textura da pele, a prega palmar única, né, que é esse risco que nós temos na mão. A maioria das pessoas tem duas pregas e algumas pessoas com trissomia 21 tem uma prega só. A ponte nasal, né, o osso do nariz menor ou até ausente, que faz esse nariz ficar meio arrebitadinho, né? O formato do olho, né, um olho mais amendoado, implantação baixa de orelha, o cabelo um pouco mais ralo com implantação mais baixa. A gente está falando de fenotipia física digital visual, mas o que eu queria entender é assim, por conta, por exemplo, do tônus muscular, de ter essa hipotonia, alguma fisioterapia específica para isso, algum olhar mais atento para que ele tenha mais qualidade de vida, porque a gente precisa dos músculos para proteger os nossos ossos. Quando você fala desse ossinho do nariz, a respiração precisa ser olhada. Exato. Sim, tudo isso. Cada uma dessas características pressupõe que haja uma terapia por trás para ajudar a compensar essa condição, né? Então, por exemplo, como você mencionou, o nariz pequeno, né? A caixa facial aqui de respiração pequena com uma língua maior, né? Que a gente chama de macroglossia. Então, isso pressupõe que existam algumas condições respiratórias que podem ser analisadas por um time profissional ali e ver se precisa de alguma correção ou não. A mais urgente de todas, eu diria, é a questão da cardiopatia, né? Que até 50% das pessoas com trissomia 21 vão ter alguma condição cardíaca ali que pode precisar até de um procedimento cirúrgico. O Alessandro operou com 15 meses. A Tainá também. A Tainá também. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. As terapias têm como objetivo fazer com que essas crianças se desenvolvam e ganhem aptidões para elas conseguirem fazer o dia a dia delas funcionar. Então, por exemplo, o bebê com trissomia 21, a criança com trissomia 21, tende a andar um pouco mais tarde. Então, a fisioterapia nessa fase vai fazer proporção de movimentos, vai fazer exercícios de propriocepção para tentar fazer com que essa criança ande com mais facilidade e vá ganhando as aptidões dela. Perfeito. Você é pediatra. Existe pediatra especializado em síndrome de Down? Ou a mãe que tem o seu bebê, acabou de não aceitar, procurando um médico que tenha esse olhar, porque é um olhar diferenciado, preparado. Existe um especialista? Existem especialistas no assunto. Eu, por exemplo, trabalho muito com trissomia 21. Outros profissionais também atuam especificamente na trissomia. Isso vale para toda a terapia interdisciplinar, né? Tem muitos centros de reabilitação que são focados no público com trissomia 21. E também a parte do acolhimento, que é o que a Clélia estava mencionando anteriormente, né? Tão importante quanto fazer essas terapias todas é a abordagem inicial da família, né? Porque tem famílias hoje sendo machucadas mesmo por equipes de saúde, despreparadas para fazer esse momento da notícia, dando um sinal de alerta ali que não condiz com a realidade. Exato. Ai, que bom a gente poder falar disso tudo. Sim, sim. É muito importante. Eu vou pedir mais dois minutinhos para vocês e aí, você que está em casa já mandou sua pergunta, segura, porque... Na volta, eu faço as perguntas e vocês respondem. Combinado? Combinado. Então vamos lá, gente. Agora é o seguinte, hein? Para todo mundo aqui, olha, atenção, porque eu sempre falo, para cuidar do outro, cuida primeiro de você. E a vida vai trazendo os desafios para todos nós. E com o passar do tempo, com a idade, a gente vai percebendo, inclusive, um desgaste nas articulações, né? A gente começa nos estados, daqui a pouco a gente já está com dor, daqui a pouco está inflamado, artrite, artrose, etc. Por quê? Porque a cartilagem que envolve os ossos, que protege, ela vai se perdendo, vai desgastando. O que você vai fazer? Aqui, olha, tomar o Artrofix Power. É esse e ponto. Esse e pronto, não tem outro, Cláudio. Fórmula única, exclusiva e completa para combater e tratar as suas dores. Boa tarde, minha linda. Boa tarde para você aí de casa. Olha, nós estamos falando da joia dos suplementos. Essa aqui é a maior campanha para combater as dores. Por quê, Cláudio? Ele funciona de verdade. Ele traz qualidade de vida. Aliás, o que nós gostamos também é de presentear você. Você vai ganhar dois meses de tratamento agora. Presentão. Eu vou falar o número bem devagarinho. Você já disse que é direto do celular. Anota aí. 0800 não paga a ligação. 552 1111. Ligou para falar com a Brasil Vida e é assim, olha, alô, é da Brasil Vida? Como é que eu faço para ganhar dois meses de tratamento? É assim que você vai fazer. Vai ser extremamente bem atendido. Aí vai ter um produto de qualidade para cuidar da sua saúde e da saúde de toda a sua família. Cláudio, ele previne e ele trata, inclusive os atletas de alta intensidade, quando eles começam a se exercitar, eles já começam a suplementar. Por quê? Sabe que vai desgastar, né? A corrida, o impacto, às vezes um exercício mal feito. Você que gosta, às vezes, de carregar muito peso, carrega sacolas. A gente se maltrata, a gente não se cuida muito bem, não é verdade? A gente tem que estar ali focado. Mas, às vezes, não dá. Mas tem um produto de qualidade aqui, testado e aprovado cientificamente. Até um médico recomenda. Ele fala, tome Artrofix Power. Então, o que você está esperando? Liga agora, você ainda sofre com artrite, com artrose, achoporose, bico de papagaio, hérnia de disco, Artrofix Power. Você está ficando limitado? Tem dificuldade para sentar, para levantar, para subir um degrau? Isso já é uma limitação. Quando você deixa de fazer o que você gosta, o que você quer, na hora que você quer, já é uma limitação. 100% natural, mais puro cálcio da concha da osso, mais bem absorvido pelo organismo. Mulher na menopausa, pessoa sedentária, você que é fumante, tem dificuldade de absorção. Tem o colágeno do tipo 2, que devolve a proteção para que não bata osso com osso. Ainda tem a vitamina D3, que ajuda a absorver o cálcio, mais o magnésio, que leva tudo isso para o lugar certo. É só você ligar agora, para você ter aí na sua casa. Mandamos entregar na porta da sua casa. 0800 552 1111. Não paga a ligação, não paga o frete. Vai encontrar várias opções de pagamento. É aposentado ou pensionista? A condição de pagamento fica melhor. Márcia, hoje eu estou dura. Não tenho dinheiro. Liga, porque a nossa central encontra uma forma bacana de pagamento para você. Aceitamos todos os cartões e parcelamentos em até 12 vezes. O que você faz agora? Liga agora. Se não fosse tudo o que a Márcia está falando, olha para mim, quero o olho no olho. Cadê você? Cadê você? Aí. Se não fosse tudo o que a Márcia está falando, eu, Cláudia, não tomaria. Né? Eu tomo porque faz diferença. Eu confio e indico para você. Você pede o telefone? 0800 552 1111. Liga de qualquer cantinho do Brasil. Não paga a ligação e recebe na porta de casa. protegida. Ligada. Artrofix Power da Brasil. Vida! Tainá! Vamos lá. Já que temos perguntas, você usa a rede social? Sim. Você é daquelas viciadas? A turma hoje de 26 anos está tudo assim, ó. É. É, é, é. Eu sou. É um pouco, né? Eu sou também. Apesar de eu não ter 26 anos, eu tenho o dobro disso, mas eu também. Quem não é, né? A gente fala tanto, mas nós das quantas tudo mudou um pouquinho, né? É. Carlos Antônio está perguntando o seguinte, pode uma pessoa de 60 anos ter convivido com a síndrome de Down a vida toda sem ter percebido, doutor? Olha, eu fiquei um pouco na dúvida se a pessoa que... Eu acho que ele está imaginando que ele tem sido que ele tem sido que ele, né? Eu acho bem difícil para falar a verdade, porque como tem essas características fenotípicas e a tristomia 21, ela tem estado tão em voga agora, né? No meio médico, no meio midiático, eu acho pouco provável que uma situação como essa aconteça. Mas, assim, tudo é possível. É, assim, quando as pessoas moram no interior... Eu tenho um caso, tá? De... Tem até um livro que ela escreveu, minha mãe tem sido um de Down. O que acontece? Às vezes, aqui, realmente se fala, está todo mundo antenado. Mas, talvez, uma pessoa que mora lá, sei lá, no interior do Piauí, ou no interior do Amazonas, né? Que vê que não tem esse conhecimento, já aconteceu, entendeu? Já aconteceu, porque... Ah, ela é mais lentinha, ela é carinhosa, ah, não sei o quê. Só que os pais também não tinham esse conhecimento. Não tinham conhecimento. Então, ela acabou casando com, acho que, com um pessoal lá também da sua região, teve essa filha, que depois, né? Então, existe um livro... Olha, que interessante. Existe um livro. Minha mãe tem sido um de Down. Eu não sei, tipo assim, pode ter algum erro, alguma coisa assim, mas essa história é verídica. Mas, que interessante. Porque a pessoa é tão... na simplicidade... Não, e a realidade do interior do Brasil é muito diferente do que a gente até imagina. Só estando pra ver, né? Eu tive algumas oportunidades de conhecer lugares que existem, é assim, né? Então, é impossível. Obrigada, Carlos, pela sua pergunta. Próxima. Existe algum cuidado especial em relação à alimentação? Estou grávida. Recebi a notícia de que meu bebê será portador da síndrome. Quero aprender sobre e onde devo buscar informação. Primeiro, alimentação, doutor. Sim, tem alimentações, tem recomendações alimentares que nós fazemos quase que especificamente pra uma pessoa com trissomia 21, tanto do ponto de vista de textura, né? A idade, pra se fazer... No caso, ela tá grávida, eu tô achando. Ela quer saber dela? Ah, pra ela? Pra mãe. Pra mãe? Não. Acho que é uma alimentação saudável como qualquer gestante deve ter. Ah. E aí, ela quer saber onde ela pode buscar informações. Como eu falei, existem profissionais que são dedicados pra essa condição, né? Da trissomia 21. Então, acho que procurar uma nutricionista ou um nutrólogo que tenha formação na área vai conseguir esclarecer as dúvidas que ela tem. Perfeito. Aproveitando a pergunta dela, é a amamentação de um bebê com trissomia 21. Acontece da mesma forma? É importante? E amamentar até... Como é que é? É, a amamentação, ela pode ser um pouco desafiadora, né? Porque, como a característica fundamental ali é a hipotonia muscular, isso também vale pro aparelho fonador e pra toda a deglutição do bebê. Então, pode ser que num momento bem precoce da vida, né? Nas primeiras horas ali de nascimento, precise do apoio de um profissional, né? De fonoaudiologia, pra fazer toda a parte de posicionamento, de estímulo, né? Pode ser necessário por algum período a utilização de sonda pra alimentar o bebê, enquanto ele ainda não ganha essa experiência de amamentação, não é treinado pra isso. Mas logo os bebês ganham essa aptidão e vão embora. Como é que foi contigo? É, exatamente isso, né? Devido à hipotonia, né? Porque mamar, né? Tem que sugar, tem que ter força. E eles não têm essa força. Então, foi bem complicado. Ou seja, porque assim, por mais que eu tentasse, fizesse toda essa parte de estar relaxada, de tudo isso, eu tinha que fazer um pouco, tirar também, né? E dar até com, sei lá, igual com passarinho, né? Assim, porque não existia tantos bicos, né? Assim, internacionais. Hoje existe mais recursos. Mas ele conseguiu, eu consegui até os quatro meses. Mas é complicado, porque realmente a hipotonia, eles não têm força. E como o Alessandro ainda era cardiopata... É mais desafiador, né? Mais desafiador. Aumentação mais desafiadora pra todas nós mulheres, gente. Eu tenho dois filhos, consegui amamentar, mas eu sei de pessoas que não conseguiram. Porque é realmente desafio e tá tudo bem. Tá tudo bem. A Iná. Sim. Ela perguntou de alimentação. Você come de tudo? Sim, eu como de tudo. Alguma coisa, assim, que seja diferente dos seus amigos? Assim, não? Eu acho que não. Muito bom. Quer dar algum recado? Quer falar alguma coisa? É... Primeiro, eu queria muito agradecer a vocês. Muito obrigada pelo carinho. Também muito obrigada. E mandar um beijo pra todo mundo. Mandar um beijo pra todo mundo. Família, amigos. Também pro meu namorado. Um beijo. Muito obrigada. Como é que chama o namorado? É Carlos Alberto. Carlos Alberto. Olha, você tem uma princesa, hein? Carlos Alberto. Que toca teclado ainda. Obrigada, gente. Foi uma alegria recebê-los. Doutor Guilherme de Abreu. Quer deixar algum contato de WhatsApp? De WhatsApp do consultório ou Instagram? Posso deixar. É o telefone do consultório. 2151-1490. 2151-1490, tá? 2151-1490. É 011, ok? Maria Clélia Silva, que é presidente da PAI. Obrigada, gente. Obrigada, gente.